Mano, como é que esses aviões aí, que é movido a ventilador, dá reverso na hélice, hein, mano? Ela para e gira ao contrário, é? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? E aí, curtindo essas aberturas? Eu também tô! Eu acho que foi uma das melhores ideias pra trazer vocês mais pra perto aqui do canal, é você dar os saudações aeronáuticas, eu achei muito legal. As camisas ainda estão em promoção, aproveitem porque estão acabando. Mas vamos responder aí ao Mano, antes que ele comece a reclamar. Não, senhores, a hélice não para e gira pro outro lado igual navio, né, navio fazia isso antigamente pra dar ré. Nem navio faz isso hoje, imagina avião. Pense assim no ventilador de teto, se você já foi em uma casa que tem ventilador de teto. Tem um botão na parede, que ele tem dois sentidos. Você aperta ele pra um lado, o ventilador de teto joga o vento pra baixo. Você aperta ele pro outro lado, o ventilador vai parar e vai girar no sentido contrário. Ao invés de jogar o vento pra baixo, ele vai chupar o vento de baixo pra cima. Num avião que tem a propulsão por hélice, seria mais ou menos a mesma coisa. Só que ao invés de reverter o sentido de rotação, o que que os engenheiros fizeram? Esses engenheiros malucos da aviação? Fizeram um mecanismo que inverte o ângulo da pá das hélices. E o resultado é o mesmo, ao invés de jogar o ar pra trás, você joga o ar pra frente, sem inverter o sentido de rotação. Não é legal isso? Agora você já sabe de onde vem aquele barulho que os turbo hélices fazem depois do pouso. Os que possuem reverso, obviamente, né? Mano, eu não entendi muito bem não, mano. Mano, esse negócio aí de inverter ângulo, é... Tem como mostrar como é que isso aí funciona aí, mano? Então vamos mostrar aqui no simulador esse movimento da pá da hélice, só pra o mano entender um pouquinho, mano. Então estamos aqui com o nosso Embraer 120, saudoso. Acho que a Passaredo não tem mais nenhum na frota, só tem a TR agora. Já que a gente está aqui mostrando, ó, tem uma curiosidade interessante. Geralmente as hélices giram no sentido horário, olhando da posição do piloto, tá? Então se o piloto está olhando pra frente, então ele veria a hélice girando no sentido horário. Mas isso é só curiosidade, vamos ver como é que ela altera o passo. Então vou cortar os motores aí do Brasília. Vamos aqui pro ladinho da hélice, ó. Essa posição da hélice aí se chama passo-bandeira. Porque é como se fosse uma bandeira ao vento. Tá vendo? Ela é alinhada com o sentido do vento. Como o avião vai pra frente, o vento vai pra trás, então ela está fazendo o papel de uma bandeira. E como que se altera o ângulo? Dessa maneira, assim. Olha o ângulo da hélice mexendo, ó. Esse aqui seria o passo mínimo. E esse aqui seria o passo bandeira. Que é o passo máximo. E pro reverso, não dá pra fazer aqui no simulador de voo. Mas esse ângulo vai um pouquinho mais pra frente. E ao invés de empurrar o ar pra trás, ele empurra o ar pra frente. Outra curiosidade é que a hélice ela está constantemente alterando esse ângulo dela em voo. Essa mudança de ângulo se chama mudança de passo. Então a hélice está constantemente mudando o passo dela durante o voo. Vamos dar partida no motor de novo, só pra vocês verem que a hélice gira no sentido horário do piloto. Obviamente, na vida real, ela não acelera tão rápido assim, né? Ah, então quer dizer que o avião pode dar ré? Ah, podemos ver isso. Vou soltar o freio. Deixa eu colocar um outro ângulo aqui. Vou aplicar o reverso, ó. Tá vendo que a avião tá dando ré? Isso é perigoso. O que que acontece se pisar no freio neste momento? Querem ver? Vocês viram que o avião quase caiu de bunda? Se ele estiver muito pesado atrás, tiver muita bagagem e pisar no freio dando ré, ele vai cair de bunda. Então deixa o seu like aí, vamos deixar muitos likes, isso é importante pro canal. Se não, vou ter que parar de fazer vídeo por falta de like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto